Olá, bem-vindos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Deu a louca na Chapeuzinho, é mais bizarro do que você se lembra? É lá do canal do Seijinho, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as variações. E eu vi que foi até um membro que me enviou esse vídeo aqui, e eu até cheguei a assistir esse vídeo, esse filme, melhor dizendo, aqui no YouTube mesmo. E mano, eu vou te contar uma parada. Essa animação, ela é muito feia, meu irmão, na moral, a animação é feia demais. Mas ao mesmo tempo, ela se torna épica por causa da dublagem, e também as sequências são muito engraçadas, são muito legais, e eu achei bem amarradinho. Praticamente, particularmente, eu achei bem na hora. Mas eu vou ver o que esse Seijinho vai estar falando aqui a respeito, não sei se eu vou estar concordando ou discordando dele, se bem que ele, de repente, vai fazer, talvez, uma paródia, uma comédia aqui desse filme. De qualquer forma, eu estarei vendo com vocês pra poder entender melhor, beleza? Com certeza! Antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Mária! A louca na Chapeuzinho é um clássico atemporal, uma das obras mais bizarras e sem noção da história da animação. O filme tem um orçamento de uma traquinas meio a meio e um capo sabor uva. Ele foi editado numa calculadora da Cassio e tudo isso resultou num design horroroso que só torna o filme mais maravilhoso ainda. Mas essa não é a história da Chapeuzinho que todo mundo conhece. Eu nem estou me referindo ao fato de que a Chapeuzinho era para ser uma garotinha, só que aqui ela parece um gnomo fumante. Mas sim ao fato de que a narrativa nos leva a um universo além do clássico da Chapeuzinho. Um universo cheio de possibilidades, onde uma delas, infelizmente, é a existência de muitos furries. Você vai entender mais tarde. A história começa quando a polícia chega na residência da vovózinha, após o lobo e o lenhador terem invadido o lugar. Assim como na história que nós já conhecemos, a Chapeuzinho chegou na casa da avó dela e encontrou o lobo tentando se passar pela velhinha. O lobo tentou atacar a Chapeuzinho, a vovó saiu do armário toda amarrada e o lenhador entrou pela janela com um machado nas mãos. E o chefe da polícia, esse ursão que parece o Gilberto Barros, está querendo prender os quatro envolvidos. Porque, segundo ele, o lobo tentou devorar a Chapeuzinho, o lenhador entrou na casa para matar o lobo e fazer justiça com as próprias mãos. E, de acordo com ele, a Chapeuzinho e a vovozinha estão roubando receitas de lojas de doces. Mas quando o urso está prestes a prender todo mundo, chega o inspetor Piruê, que é uma perereca que tem um cachorro de estimação. Isso não faz sentido porque os animais desse filme são racionais, não era para existir bicho de estimação. É igual o Mickey, que tem um cachorro de estimação, o Pluto, ao mesmo tempo em que ele é amigo do Pateta, que também é um cachorro. Quão problemático isso é. Isso não seria equivalente a um humano ter outro humano de estimação? E tudo isso fica pior ainda quando a gente vê esse cachorro escrevendo num caderninho. Ele é racional ao mesmo tempo em que ele é um bicho de estimação. Isso é 100% um fetiche que está rolando, né? É coleiro o cachorro tem. De qualquer forma, o inspetor Piruê acha que é cedo demais para prender qualquer um antes de escutar o que eles têm para dizer. Até porque realmente existe um ladrão de receita solto por aí, que eles apelidaram de BATIDO GULOSO! Que apelido terrível! Parece que ele está cometendo homicídio guloso, aquele em que a intenção de mamar... Caraca, eu sou muito boa! Homicídio guloso com a intenção de mamar... Meu, hein? Negócio squisito! Essa de bandido guloso, afirma, não era para ser filme de criança? Enfim, o Piruêta começa interrogando a Chapeuzinho. Ela estava entregando doces para a vovózinha, como de costume. A velha realmente tinha que ir preso, ela está fazendo criança trabalhar de iFood. Quando a Chapeuzinho encontrou o seu amigo Boing, um coelho que trabalhava numa loja de doces, mas ele foi mandado embora porque a loja fechou. Na verdade, várias lojas de doces estão fechando por conta do bandido guloso. Mas peraí, vocês têm uma loja de doces e vocês precisam de um livro de receitas para fazer o mesmo doce que vocês fazem todo dia? Vocês realmente merecem a falência! Imagina se um cara que trabalhasse num restaurante e tivesse que ficar olhando receita toda vez que ele fosse fazer um prato? É tipo você ir no médico e ele ficar vendo um tutorial na internet enquanto ele opera a sua fimose. A Chapeuzinho encontra a janela da sua casa quebrada por uma pedra. E na pedra, aos dizeres, você é a próxima. Você é a próxima? O que significa isso? Você é a próxima. E a razão pela qual a gente não vê mais esse passarinho é porque ela deu uma pedrada nele por ficar fazendo pergunta idiota. Então a Chapeuzinho decide pegar o livro de receitas ultra secreto da vovózinha que está guardado no cofre e levá-lo até as montanhas onde a vovó mora. Ela pega o bondinho junto com o coelho Boing, que também trabalha lá. Sim, por algum motivo o coelho tinha dois empregos antes de ser demitido da loja de doces. Você é só um coelho, cara. Por que você precisa de dois empregos? Mas no meio do trajeto, a porta do bondinho se abre e a Chapeuzinho cai na floresta. Surpreendentemente com vida. Com essa cabeça enorme que pesa 30 quilos a mais que o resto do corpo, eu não sei como ela não quebrou o pescoço. E assim que ela cai, ela é encontrada pelo lobo. Ele pergunta o que ela está fazendo sozinha naquela floresta escura, mas ela se recusa a dizer qualquer coisa. Porque a vovózinha disse pra ela nunca conversar com estranhos. Porque é assim que você entra em esquema de pirâmide. O lobo se demonstra muito interessado no conteúdo da cestinha dela e começa a correr atrás dela. Ela consegue despistar o lobo, por incrível que pareça. Não sei como que um lobo não consegue alcançar uma criança cabeçuda fumante, mas tudo bem. Em seguida, ela encontra a casa de um bode que foi enfeitiçado por uma bruxa e ele só consegue falar cantando. Ela pergunta se ele sabe como ela faz pra chegar na casa da vovózinha. Como se o bode fosse ter a porra de um mapa indicando onde fica a casa da avó de uma menina que ele nunca viu. E não é que ele tem mesmo. De qualquer forma, o que aconteceu com aquela parada de não falar com estranhos? Aliás, se ela fosse seguir esse conselho da avó dela, ela nunca ia mais conversar com ninguém. Porque só tem estranho nesse filme. Enfim, o bode começa a cantar pra mostrar que ele tem vários chifres diferentes, tipo a Mayra Card. E pra sorte dela, esse bode conhece um atalho pras montanhas. Eles sobem num carrinho de mina e começam a andar por trilhos que contornam as montanhas. Mas durante o trajeto, uma avalanche começa a deslizar. E os trilhos simplesmente acabam a uma hora e a Chapeuzinho sai voando. E no ar, ela enxerga a sua avó voando igual uma pipa, dizendo pra Chapeuzinho usar o seu capuz como paraquedas. E apesar de desafiar os princípios da física, isso incrivelmente funciona. A jaca dessa menina é tão grande que o capuz dela serve de paraquedas. Enfim, ela consegue chegar na casa da vovó, encontra o lobo mau e o resto a gente já sabe. Então, chega a hora de interrogar o lobo. Ele, na verdade, é um repórter que está investigando o caso do bandido guloso há seis meses. Eu não sei como que um lobo que tem um olfato cem vezes melhor que o ser humano, e que, aliás, é um jornalista, em seis meses ainda não conseguiu encontrar um guloso. Acho que ele tem o mesmo diploma de jornalismo da Choquei. E esse cara esquisito, fantasiado de bicho, confirma o que eu mais temia. Esse universo é cheio de furry. Tá cheio de bicho que fala e se comporta igual gente, é o paraíso dos furry isso daí. Isso me deixa mais preocupado ainda com a existência de um bandido chamado guloso. O lobo começa a investigar Chapeuzinho Vermelho, desconfiado de que ela seja o bandido guloso. Porque ela está feliz demais enquanto toda a indústria de doces está desmoronando. Só que isso não é suspeito. Talvez ela só venda maconha. E isso explicaria porque ela está sempre de capuz escondendo o rosto. Ele descobre através de um informante que a Chapeuzinho está indo para a casa da avó dela nas montanhas. Mas como que tem um informante que consegue descobrir uma informação específica dessa e não consegue descobrir quem é o guloso? O lobo usa um microfone parabólico para conseguir escutar a conversa da Chapeuzinho lá em cima, junto com um coelho, eu não faço ideia de como funciona exatamente esse aparelho, mas eu tenho certeza que para funcionar o fone precisa estar no seu ouvido. Ele encontra a Chapeuzinho na floresta logo após ela cair do bondinho e assusta ela sem querer. Ele tenta ir atrás da garota, mas aqui a gente descobre que ele não só não conseguiu alcançar ela, como também ele levou uma surra dela. Ele só conseguiu alcançar ela porque ele pediu um táxi no meio da floresta que surgiu num instante. Eles tentam fazer a floresta parecer um lugar perigoso, mas já está melhor que São Paulo, que é mais fácil voltar para casa numa viatura da polícia ou de Samu do que de Uber. Depois o lobo tromba com um coelho boing que diz conhecer um atalho para a casa da vovozinha. E ele também chega nos trilhos da mina. Só que o seu ajudante ligeirinho acende uma dinamite e eles sem querer explodem os trilhos. E é isso que faz a Chapeuzinho sair voando. Não, sabe o que é engraçado? Que eu falei que esse desenho, essa animação, ela é amarradinha. E ela de fato é amarradinha nas histórias de cada personagem ali. Do lobo, mal, da Chapeuzinho, da vovó que vai contar também. E do outro personagem que eu esqueci, o Leandor no caso, que é o mais idiota no caso. Mas também é muito engraçado porque é o Guilherme Briggs que dubla, tá ligado? E assim, é muito amarradinha. Eu achei muito da hora isso, tá ligado? Eu achei bem daorinha. Apareceu até o universo Marvel da época boa, né? Quando as coisas eram bem amarradas. Ele tem toda a razão. Chega na casa da vovó, mas ao contrário do que eles acreditam, ele não encontrou ela e nem sabia que ela tava presa no armário. E ele se disfarçou usando uma fantasia da vovó que ela vende. E sabendo do quão pervertido são as pessoas desse filme, eu nem quero saber pra que fins eles usam essa fantasia. Então chega a hora de interrogar o Lenhador. Que na verdade não é um Lenhador, mas sim um ator interpretando um Lenhador. Ele conseguiu um teste pra um comercial onde ele iria interpretar um Lenhador, mas ele não foi bem no teste. Esse cara só não conseguiu o papel porque eu que consegui. A manual oferece o melhor tratamento para calvície 100% personalizado para você. E o melhor é que você nem precisa sair de casa. É só responder um questionário online a respeito do seu histórico de saúde que um médico especialista vai analisar as suas respostas e indicar o melhor tratamento para você. Então é só esperar os produtos chegarem na sua casa com frete grátis. De maneira bastante discreta porque eu sei que você é um homem misterioso. O produto chegou, mas e agora? O que eu faço que você sai de comer, de morder, de chupar, de passar no cabelo? Não se preocupe, pois você vai receber acompanhamento médico durante todo o seu tratamento. Ia ser interessante se eles mandassem isso daí de fato para uma pessoa calva, careca. E aí a pessoa fizesse o teste, passasse no cabelo dela e depois mostrasse. Tá vendo? Essa aqui é a foto do antes e essa é a foto do meu depois, tá ligado? Pega um youtuber aí que seja calvo, não sei, fala com o Nando Moura, alguma coisa. Sei lá, meu irmão, alguém aí que tenha menos cabelo. Eu não tenho menos cabelo não, caraca. O meu ainda tá boa aqui a entrada, caralho. Vai cagando uma, vai visual a outra, merda. Eu não sou calvo, porra! Mas eu tô falando um cara de fato que tem cabelo pra caraca aqui do lado. Parece o Bozo, mas aqui em cima é careca, tá ligado? Manda esse produto pra essas pessoas de fato, que elas têm canal no YouTube e elas vão fazer o teste. E ela vai falar, tá vendo? O bagulho funciona mesmo, tá ligado? Aí você vai e manda pro Seijinho, o moleque é mais cabeludo que o Tano Ramos, tá ligado? Enfim. É verdade. Não importa se o seu caso é mais inicial ou mais avançado de calvície. A manual irá te ajudar a recuperar os seus fios e a sua autoestima. Enquanto tem, os primeiros resultados devem aparecer após 4 meses de uso correto conforme a prescrição. Como você mesmo pode ver nessas fotos de clientes satisfeitos da manual. Não acredito nessas fotos. E se você utilizar o meu cupom, cupom Sage, você ainda ganha 40% de desconto na sua primeira compra. Mas corre que é por tempo limitado. Não perca mais o seu tempo, comece hoje mesmo a cuidar da sua saúde e da sua autoestima de forma descomplicada com a manual. Passei? E voltou pro trabalho principal dele, que é vender doces no palito numa caminhonete. E seja lá o que tenha nesses doces, não tá fazendo bem pras crianças. Elas tão parecendo o demônio da paralisia do sono. Mas ele recebe uma ligação da produtora dizendo que eles vão dar mais uma chance pra ele. Só que ele teria que começar a viver como lenhador a partir daquele momento. Então ele corta uma puta árvore grossa que sai rolando morro abaixo. E por isso que ele entrou pela janela pra fugir dessa árvore que tava rolando. E chega finalmente a hora de interrogar a vovó. E ela já começa com uma confissão. Ela não é uma vovó comum, mas sim uma atleta de esportes radicais que já acumulou vários troféus e medalhas durante sua vida. Ela tem até uma tatuagem no pescoço que eu não sei como que a Chapeuzinho nunca viu. Ela foi competir num campeonato de esqui. Foi um milagre ela ter chegado a tempo que ela já tava usando esqui dentro de casa. E uma equipe de esquiadores europeus feios para um caralho. Aparentemente foi contratada pra sabotar a vovózinha durante a competição. Esse filme merece os devidos créditos por não apresentar uma visão eurocentrista. Aqui os europeus parecem fruto de incesto. Eles realmente são pouco. Família Real tá aí pra provar isso. E esse Playmobil do Shrek humano simplesmente joga uma velha do penhasco, igual o Rei Leão. A vovó quase faz cosplay de Rainha Elizabeth, mas ela consegue escalar a montanha de volta. E ela simplesmente explode a montanha. Causando a avalanche que a gente viu na história da Chapeuzinho e do Obo. Isso provavelmente matou a banda que tava performando lá em cima e os inúmeros animais que vieram prestigiar a competição. Ela vence o campeonato, sai voando, por isso que a Chapeuzinho viu ela no céu. Mas chegando em casa, o paraquedas dela fica preso no ventilador, que por algum motivo tava ligado sem ninguém em casa. E ela acaba se prendendo nas cordas e se trancando no armário sozinha. Daí a Chapeuzinho fica muito decepcionado com a avó dela por ela ter escondido esse lado radical dela. Principalmente porque o maior sonho da Chapeuzinho é viajar pelo mundo. E a avó dela fez isso competindo. A Chapeuzinho fica tão deprimida que ela tira o simbólico capuz vermelho dela, deixando ela mais feia ainda. E ela sai andando sozinha na floresta escura mesmo, sabendo que tem um bandido guloso disposto a matar ela e a avó dela pelo livro de receitas. Enquanto a polícia discute sobre a identidade do guloso, o próprio guloso entra na casa e rouba o livro de receitas da vovó. E novamente, nenhum desses animais com olfato muito melhor que o nosso não percebeu nada. Eu levo uma vida dupla, cheia de segredos e mentiras, mas isso não é motivo para eu ser suspeita. Levar uma vida dupla, cheia de segredos e mentiras, tudo bem. Até a Hannah Montana é assim. O que torna ela suspeita é que ela é uma velha jiu-jiteira que causou uma avalanche que matou metade da fauna da montanha. E o inspetor pirueta finalmente percebe que o bandido guloso é o coelho Boing, porque ele tava em todo lugar. Parecia até o Raluca. E ele também era o único que tava com a Chapeuzinho quando ela caiu do bondinho. Se bem que ela pode ter caído sozinha também ao se desequilibrar com esse tamanho de cabeça Funko Pop que ela tem. A polícia começa a se locomover em direção à casa da Chapeuzinho, porque ela está desaparecida. E um bondinho acabou de sair da estação em direção até lá. Então eles acham que o coelho tá indo atrás dela. E eu sei lá porque que a vovozinha nem se mexe da cadeira, enquanto que o aviãozinho de droga favorito dela tá correndo risco de vida. Mas os quatro escutam lá fora a caminhonete do palito de doces. Que nesse meio tempo passou pelo quadro Lata Velha do Luciano Huck e foi transformada num tanque. E agora está subindo a montanha em direção a uma estação abandonada do bondinho. E eles acreditam que é lá onde o coelho está. E provavelmente a Chapeuzinho também. Daí o lobo dá cafeína pro ligeirinho conseguir alcançar a polícia e dizer que eles estão indo pro lugar errado. Cara, essa cena aí do ligeirinho aí do esquilo que fala rápido pra cacete, tá ligado? E é engraçado que no início ele fala, ah, o lobo pergunta, pô, você tem que maneirar no café. Ele, não, não maneirar no café. Aí ele fala rapidão, tá ligado? Aí ele tomando essa xícara de café aí, ele fica tipo, veloz pra caraca. Eu acho que eu já vi essa cena em algum lugar. Eu fiquei pensando, cara, isso daí eu já vi em algum lugar. Eu não sei em qual animação que eu já vi isso. Por favor, coloquem nos comentários, que eu realmente, agora eu não estou lembrado. Pode ser que de repente eu tenha, não sei, eu não lembro disso aqui, cara. Esse desenho, esse desenho, tô semana falando em desenho. Essa animação é a primeira vez que eu assisti essa semana que eu assisti, foi a semana passada, na verdade. É, no final de semana. Então assim, eu não me lembro disso aqui. Dessa animação que eu digo. Mas a cena desse bicho tomando café, que ele já é rápido, naturalmente. E dele tomando café ficando mais rápido ainda, eu lembro que eu vi isso em uma ou outra animação, só não lembro qual. Você lembra? Deixa no comentário, me ajuda, ajuda o papai aqui, porque o papai tem Alzheimer de vez em quando. Porque assim, cafeína não te deixa mais rápido. Com essa quantidade, se alguma coisa fosse ficar mais rápida, ia ser a velocidade com que esse esquilo ia ter um infarto. Durante esse tempo, a Chapeuzinho descobre os planos do coelhinho, segue ele até o bondinho, mas ela acaba sendo capturada. Porque esta incompetente decidiu enfrentar o coelho frente a frente, mas levou o sacode dele. E é meio triste que esse coelho provavelmente teve que ficar tão bom assim em autodefesa, porque esse mundo está cheio de ferns. Mas mesmo assim, a Chapeuzinho é muito estúpida. Mesmo que ela derrotasse o coelhinho, como que ela iria fazer o mesmo contra quatro capangas europeus? E o coelhinho explica o plano maligno dele. Ele pretende colocar crack nos doces, para deixar todo mundo viciado. Sendo que as crianças já estão bem cracudas, muito obrigado. E depois ele ainda vai explodir a concorrência, literalmente. Sendo que as lojas já não estão falindo de qualquer forma. E tudo isso só porque ele não quer mais ser funcionário de ninguém. Por que ele tinha dois empregos, então? Mas enfim, ele não quer mais ser um proletariado. E o caminho para a libertação dele é um livro de capa vermelha. A Revolução Socialista é uma cópia desse filme. O coelho prende a Chapeuzinho dentro do bondinho, cheio de dinamite, com a intenção de explodi-la quando o bondinho estiver em movimento. Não sei porque ele simplesmente só não dá um tiro na cabeça dela. Porque isso leva o tempo suficiente para o lobo, a vovozinha e o lenhador chegarem para salvar a Chapeuzinho. O lenhador se disfarça de capanga do mal. O lobo se disfarça de inspetor de obras, enquanto a vovozinha se infiltra. E incrivelmente eles conseguem enganar o coelho por um tempo, sendo que o coelho é um dos animais com os melhores olfatos do reino animal. Daí o lobo leva um pau do coelho. Acho que a única forma desse lobo ficar mais patético é se ele dá um imprinte num bebê. Mas a vovó derruba os bandidos e corre atrás da sua neta. E aqui vai a minha única crítica a esse filme. Eu entendi a referência. Eu entendi a referência do Crepúsculo aí. Porque para um filme infantil, as cenas de ação da vovózinha são muito sexy. Tem até um frame que dá para ver a calcinha branca com bolinha amarela dela. A vovó desliza no cabo do bondinho, o pique Tony Hawk, consegue salvar a Chapeuzinha e elas desprendem o bondinho do cabo, deixando ele cair no lago junto com as dinamites. E explodem mesmo assim. Não era para a água ter apagado o pavio? Enfim, o coelho junto com os bandidos caem direto na viatura. Porque de alguma forma eles conseguiram alcançar o cabo do bondinho que está lá em cima, cortar o cabo e colocar em direção à viatura. Essa parte eu também achei muito zoada, cara. Nada a ver, mano. Caraca, imagina. Aí você vem aqui no Rio de Janeiro, aí tem um pão de açúcar. Aí você fica sobendo pela polícia que tem bandidos que acabaram de assaltar um banco e para poder despistar a polícia, eles saíram e entraram no bondinho que é para o pão de açúcar, tá ligado? Aí chega lá em cima, o negócio ainda... Eu já fui no pão de açúcar já e parte dos fios lá em cima do pão de açúcar ainda é alto para cacete, tá ligado? Aí qual é a ideia da gente? Opa, vamos pegar esses fios que são energizados até o talo se você botar o dedo ali, tu vira churrasco. Que dependência, cara! E vamos emendar aqui no chão para eles caírem direto na viatura. É basicamente isso, mano. Muito zoado isso aqui. Tudo bem, a animação, mano, ficou muito zoado mesmo, na moral. Acho que esse mundo está no modo criativo. E eu tenho um pouco de medo do que vai acontecer com esse coelho na prisão porque ele já vai chegar lá tendo o infeliz apelido de guloso. A Chapeuzinho e sua turma salvam o dia e no final o inspetor pirueta convida a Chapeuzinho, a vovozinha e o lobo para se juntarem a uma equipe de agentes secretos dele. E assim que termina, deu a louca na Chapeuzinha. Um filme excelentíssimo. Horroroso de feio, não faz sentido nenhum, mas ainda assim, muito simpático. É isso aí, muito obrigado por assistir. Deixe um gostei e mais sugestões de vídeos aqui nos comentários e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom gente, esse daí foi o Serginho trazendo para nós um pouquinho aí de deu a louca na Chapeuzinha vermelha. Como falei para vocês que vocês vão assistir no final de semana. Como assim que ele falou também, eu também falo e repito, o desenho, caraca, eu estou cismando o que é desenho, a animação, né? Ela é muito feia, cara, não é uma não. A protagonista, a Chapeuzinho vermelha, ela meio que me lembrou, sei lá, as propagandas do Dolly todas as vezes, tá ligado? Só que um pouquinho mais bem feito. Mas mesmo assim, as caras redondassas, a cabeça gigantexa de fuku pop, tá ligado? Sei lá, realmente é um desenho muito, caraca, ô saco, desenho não, cara, uma animação muito feinha, tá ligado? Mas, e também não faz muito sentido, principalmente nessa parte do bom dia aí, que vou te contar, nada a ver, mas foi uma das coisas que fez a graça, que ele foi feito desse jeito pra ter graça e não ter sentido mesmo em algumas coisas, ao mesmo tempo que consegue ligar uma história na outra de forma perfeita, tá ligado? Achei muito da hora a forma que foi contada a história por cada personagem ali, que foi de onde teve o desenvolvimento da animação, já ia falar desenho de novo. É uma animação de um pouco menos de uma hora e vinte, cara, uma hora e, vamos botar uma hora e quinze, se eu não me engano, pô, bem curtinho, como eu falei, eu vi aqui no YouTube, tá bom? Eu tava procurando assim pra poder assistir, e aí eu vi que tinha no YouTube, eu aproveitei e vi, tá ligado? Como eu tenho o YouTube Premium aqui, então eu assisti tranquilo. Por que, safado? Ah, vou te contar, mano, a análise do Serginho também, mano, deixa ainda mais engraçado. Mas, gente, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá bom? Espero que você tenha curtido, se quiser mais vídeos do Serginho, deixa na descrição do vídeo aí, ou na descrição, nos comentários, perdão, pra gente poder ver juntos, tá bom? Dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora, de repente vocês deixaram passar, e é claro, dá uma olhada também no meu segundo canal, o link tá na descrição, de repente você tá deixando passar também as gameplays deliciosas que eu estou fazendo lá também, lá no Agente Joga, então, ajuda o Negão lá também. Vou ficando por aqui, só vou aguardar, aguardar, deem mais vídeos, até a próxima, e valeu!